Olá pessoal, bom dia, bom dia, como é que vocês estão? Sabex aqui pra mais um vídeo. Rapaziada, caminhão usada passando aqui na BR, sentido sul. Caminhão de comida, caminhão de alimento, muito papel, coladro, um para-brisa, né? Escrito doação. Demais, demais, demais. É muita doação. Aí, ó, vindo mais um comboio aí, ó. Deixa eu ver se é mesmo. É, vindo comboio aí com o Giroflex na frente. Muita, muita coisa, cara, muita doação, muito caminhão partindo pro sul, bacana demais, né? Chega até a arrepiar, né? Como brasileiro, como brasileiro, por mais que a gente tenha muito problema social e o escambau todo que todo mundo já sabe. Mas brasileiro é massa, né, cara? Brasileiro tem um negócio próprio nosso. Quando a gente quer pegar firme, quando a gente quer vencer, não tem, né? A gente é imbatível, né? Tava vendo aqui umas notícias aqui, que os caras tão assaltando lá em Canoas, nas vilas lá, e como é que pode, como é que não pode, né? Cara, vagabundo é vagabundo no seco, no molhado. Sabe aquele negócio lá que eles falam que na crise se vê oportunidade. Isso também funciona pra vagabundo, cara. Aí vai o Spayboy, daí vem o Scooby com as amigas, a beboizada do Rio de Janeiro. Vem o Spayboy aqui nosso aqui em Santa Catarina, vai pra lá, jet ski de 200 mil, chega lá, relogião da Garmin no pulso, coloridão, estourado, surfistão. GoProzinha, filmando, registrando, vai entrando naquelas vilas, naquelas quebradas. Vila, pra quem não sabe, aqui no sul são as quebradas. Os barrinhos mais periféricos, de casinha mais humilde. Muito pessoal que cata papelão, que faz o reciclado, sabe? Muito, muito cavalo, que fica solto na beira do pessoal que puxa carroça, muito carroceiro. Então assim, são os bairros humildes, são mais quebradas mesmo. E lá também, como todo bairro de quebrada, é claro que sempre tem as bocas, sempre tem os focos, né? E aí os caras vão pra lá de jet ski e roubam jet ski, roubam relógio, invadem o caso. Até o aeroporto, cara, tiveram que botar lá uma tropa lá com fuzil tomando conta do aeroporto, porque estavam saqueando o aeroporto, as lojas. Enfim, vagabundo é vagabundo no seco ou no molhado, cara, não muda nada. Mas mudando de assunto, né? Não é o assunto do vídeo, o assunto do vídeo é parcela de uma van pode te escravizar, cara. Como é que é isso? Mas primeiramente, cara, deixa um likezinho pra mim, não custa nada, é de graça. E me motiva a trazer um videozinho pra vocês aí todo santo dia. Siga os nossos parceiros, Motoboy Relâmpago. Melhora o Motoboy da Grande Foríba, precisou de um motoca? Chama o André que ele vai resolver pra ti. Johnny Adesivo, cara, o cara que faz tudo pra mim em relação à art e design. Chama o Johnny que ele faz pra ti uma art top, a marca pra tua transportadora. E também o meu brother, o Jailson, da Duo Contabilidade. O meu contador, especialista em transporte, faz tudo pra mim. Precisou deixar tua empresa regularizadinha e trabalhar e transportar dentro da legalidade, da formalidade. Chama o Jailson, beleza? E aí, por que eu tô dizendo isso, cara? Que a gente tava conversando ali no grupo e alguém fez uma parcela muito alta. Entrou com muito pouco dinheiro, entrou com uma van muito boa, muito nova, top. Ferramenta ele tem a dar com o pau. Agora é fazer o cara trabalhar e ajudar com o que a gente pode ir lá. Com muita informação, com muitas dicas. Passamos contatos de quem pode regularizar ele. Dando o bizu de qual modelo de empresa que costuma contratar uma van. Mas é arriscado. Parcela de 4 mil, 4 mil e pouco. Cara, olha, suicídio, hein? Tá pensando em começar? Tá pensando agora? Tu não tem carteira de cliente? Tu tá começando pra ver como é que é? Sempre sugiro. Carrinho barato. Vai na Fiorino, vai na Saveiro, vai na Montaninha. Vai na Fiorino Quadrada. Não tem problema. Vai galgando devagarzinho o teu caminho que já já tu consegue. É uma parcela alta. Isso serve pra caminhão também. Se o caminhão, o cara comprar o caminhão porque acha bonito, porque viu o Nene, porque viu o Garcia lá. O Garcia, brincando ou não, começou com 112, tá? Então, vamos com calma. Por que eu tô dizendo isso? Tô dizendo isso porque tu pode... Pô, o cara tem família, em muitos casos. O cara, às vezes, tá no aluguel. O cara, às vezes, é a única renda da casa. E vai começar com uma pressão dessa, cara. E aí, mesmo que tu consiga pagar, porque 4 mil reais consegue se pagar num lavazel, só que a pressão psicológica, a pressão do carro da manutenção, de ter que trabalhar todo santo dia, não trabalha um dia, não te chama. Tu ficar estressado, ficar angustiado. E até com uma depressão, meu amigo, é dois toques. O nosso parceiro, o Baiano, que faleceu, que tem aí na casa de um mês, mais ou menos, ele sofreu um estresse muito grande. O carro dele, a van dele deu um problema, ficou na casa com 10 mil, tava angustiado. Ajudamos ele com o que a gente pôde ali, fizemos alguns piques pra ele, pra ele conseguir dar uma entrada. Depois ele foi indo devagarzinho, botou o carro pra trabalhar, mas ele tava acima do peso. Não, claro, não é oficial, mas pra mim, não sai da minha cabeça que o motivo do falecimento dele foi do coração, juntando a peso, né, acima do peso, sedentarismo, alimentação. Mas o estresse pra mim foi o estopim, porque tava acima do peso, tava gordo e tal, mas ele não era nenhum órbido e tal. Era um cara acima do peso gordo, mas um gordo ativo, um gordo, sei lá, eu tô com os meus 100 quilos, eu devia ter os seus 130, mas era um cara que, não por excesso, mas o estresse pra mim, cara. Eu não quero que você se estresse, pelo amor de Deus. Vai entrar, tu precisa do que, é claro, do capital de entrada, né, pra comprar o teu carrinho certo, tu precisa de bastante informação e tu precisa de uma estratégia. Como é que eu vou fazer? Aí eu tenho que, a gente tem que saber da nossa, do nosso local. Qual a cidade que tu vive, qual é o estado, qual é a puxada que tem aí, qual é, o que que estão fazendo aí, quem é que trabalha com isso que tu viu que tá tendo sucesso. Não vai aonde todo mundo vai também, só porque todo mundo tá indo, mas é uma boa, é um bom termômetro. Então tem vários fatores que fazem a gente, mais ou menos, fazer um diagnóstico e tentar, e também não é garantia nenhuma também que tu vai ter sucesso. Tá, gente? Então uma parcela alta, tu vai acabar sendo o funcionário do teu carro, na parcela, tu vai acabar sendo empregado. Por mais que a gente saiba, ah, não, mas vou cagar nas calças, mas vou pagar, é meu, o preço, não em dinheiro, em valor, preço em saúde, pode ser muito caro. Porque tu trabalhar, tá, vou pagar, mas uma hora vai ser meu, igual casa, né, vou pagar, vou pagar em 30 anos, mas uma hora vai ser meu, o negócio é meu, se eu quiser furar uma parede, quer dar uma parede, eu furo porque é meu, ótimo. Mas imagina uma parcela de uma casa de 4, 5 mil reais, cara, vai te tirar saúde, tu vai virar escravo, tu vai virar funcionário, eu tenho teu próprio negócio, não é essa a ideia. A ideia é felicidade, qualidade de vida, é prosperidade, é vencer, é realização. Então, a única coisa que eu peço é, cara, começa de baixo, pô, tô entrando com 100 mil, ok, ótimo, não pega um carro de 100 mil, pega um carro de 70, ah, eu tenho 200, eu tenho uma carta de crédito, pô, aí o teu papo é outro. Não, mas a minha mulher trabalha, a minha mulher tem um emprego sólido, eu tenho uma casa abogada, meus filhos já foram embora, ou eu nem tenho filho ainda, ou eu sou guri novo, ainda moro com meus pais, cara, ó, cada um. Mas se tu tá numa situação que nem eu, com dois filhos, com casa, cachorro, gato, de coisarada e papagaio, isso que eu não pago aluguel, isso que a minha van já tá paga, mas a minha carga também é alta. Então entra com um negocinho mais em conta, eu entrei com a minha fiurininho quadrada. 2004, menos de um ano trabalhando com a graça de Deus, eu consegui já ter uma noção de faturamento, uma carteirinha de clientes, menos de um ano eu fui lá e peguei a minha primeira fiurininho zero, 2016, com a graça de Deus, de lá pra cá só foi carrinho zero que eu fui pegando. Demora mais, demora menos, uns acham que eu deveria ter mais de um carro hoje, uns acham que eu deveria ter um carro melhor e maior, uns acham que tá bom o carro que eu tenho, uns gostam do modelo de negócio que eu tenho, mas nem chutinho. Mas a gente tem que fazer aquilo, vestir a uva que nos serve, só a gente sabe, né? As nossas condições, o nosso, né? Cada um sabe de vocês, então não deixa ninguém dizer o que tu tem que fazer. Tu, tua esposa, ou se tu for mulher, o teu marido, vocês sabem o que vocês passam dentro de casa. Então, não te emocione, compra um negocinho que caiba no teu bolso, que tu consiga pagar, tenha sempre um capital de giro, que eu digo que dê, que equivale no mínimo por três meses do teu gasto, uma reserva de emergência, né? Equivale a três meses de custo da tua casa. Então, o tempo que tu vai levar mais ou menos pra conseguir alguma coisinha. Não te desespera no começo. Se tu conseguir um começo muito bom, cara, Deus te abençoe. Tu tá fora da curva, mas o que se vê mais normalmente mesmo é o cara dar uma patinadinha, vir no primeiro, segundo mês, todo mundo que tá no meu grupo, que tava patinando e reclamando, que tava pensando em desistir, tão trabalhando pra um, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma mudancinha, um carretinho, uma transportadora, um fretinho, um prazo pra voltar, uma não sei o que, cara, tá todo mundo se virando. Por quê? Não chega aquele, ah, eu tô já com uma semana e não consegui nada, tô há 15 dias e não consegui nada. Isso é tempo, cara, isso a gente vai cavucando. E claro que um trabalho, comunicação e uma boa estratégia, tu vai chegar lá, tá bom? Tenha resiliência, tá? Mas é claro, resiliência tem que vir junto com a responsabilidade, tá bom? Se quiser a minha ajuda, bater um papo, estar no meu grupo, Sabex Membros, fazer parte da Utilicar, que é a marca do nosso grupo e eu posso te ajudar. Tenho um QR Codezinho aqui do lado, se tu estiver vendo pela TV, ou aqui no primeiro comentário fixado tem o meu telefone, meu celular, meu WhatsApp, né? Manda mensagem pra mim. Tenho valor pra fazer parte do grupo, porque eu sou chato mesmo, sou bem seleto, sou rédea curta, o grupo é top, é de alto nível, é de cara trabalhador, é de empreendedor que dirige, essa é a diferença, não é grupo de empreiteiro. É de PCM, pessoas de negócio, com a cabeça mais aberta, que a gente viu no transporte, uma possibilidade de trabalhar, ser feliz e fazer uma moeda, tá bom? Quer fazer parte? Me chama aqui embaixo, tem um valorzinho, não é mensalidade também. Paga uma única vez só e o grupo é permanente, é vitalício, tá bom? Qualquer coisa me chama aí, a gente conversa, tá? Se não tiver interesse, meu amigo, não tem problema nenhum. Só seja direto caso me chamar, tá bom? Então, gente, inscreva no canal, siga a gente no Instagram, siga o nosso perfil de classificados de venda de utilitário, compre van, vou até pedir pro nosso editor colocar aqui do lado, que ali o pessoal manda as vans pra mim, eu anuncio. Quem sabe a van que tu esteja procurando instalar, tem uma Jack, tem uma Master que ontem foi vendida, tem Sprinter, tem Ducato, tem cada carro bacana lá. E você que quer vender o teu, pegar o maior, o melhor, o mais novo, anuncia comigo, tem valorzinho também, que vou usar a minha audiência pra te ajudar a vender o teu carro, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo. E tudo de bão, tá gravando o bando de comprador de hipa. E tudo de bão, tá gravando o bando de hipa, tá gravando o bando de hipa, tá gravando o bando de hipa.